Se liga meu Brasil, este é o primeiro Seminovos Premium, o Seminovos, novos, 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 mas zero, zero, da BYD Daruji pra você, então fica aí conectado com a gente, que agora a gente separou um grid de carros Premium de carros com baixa quilometragem, de carros com configurações de uso bem interessantes, como este querido e amado Corolla híbrido, que faz mais do que algumas scooters, de 19 a 25 quilômetros com litro, pois é, aqui Jaguar F-Pace, lindo, maravilhoso, P250 com o 250 referindo-se aos seus brutos aras de cavalos com 37.8 quilos de torque, aqui ao lado temos um Jeep Compass Limited, sabe aquele topo de montanha? Pois é, está aqui esperando vocês, e do lado de cá traremos esta joia da Volkswagen com 211 cavalos de força e, bem divertido, num 2.0 EA 888 turbo. E pra você entrar na família Jeep, a configuração de acesso, o Renegade Standard, na última geração do aspirado, olha o preço do para-brisa, e pra fechar com chave de ouro, eu trouxe dois carros que mudam, mil reais, mil reais no preço, mas a experiência de compra é totalmente diferente, e eu quero falar destas duas joias, Tigo 5X Pro e esse que estava escondidinho ali, atrás do Duster Iconic, explosão de oferta, meus senhores, meus senhores, irmãos e meninas, pra você que está do outro lado da telinha, está começando exatamente agora, BYD na área, o seu, o meu, o nosso, mas por menos sempre. Tiago Dias, pra você que está em casa, pro Marcão que quer passar, passa Marcão, Passa Marcão, passa, no padrão de dar, o Marcão aí. É esse, é o homem aí. É isso aí. Está vendendo muito o BYD, Zé? Não para, cara. Está vendendo mesmo? Que horas são agora? São 8 horas e... Horário de Brasília? Vende mais que pãozinho quente? Estou faturando e atendendo clientes. Ô Leleu, lá lá? Bora faturar. É isso aí. E ó, como consequência desse volume que não para de crescer, a chegada dos seminovos também não para. Você nunca, ó, eu estou começando a ficar chateado com você, porque todo grid, toda vez que eu monta aqui, ó, nove carros, dez carros, eu falo, Tiagão, e aí? Ele fala, e aí que está aí, mano? E aí? E aí eu fico chateado, porque olha isso. Vou te falar, ó, Duster com baixa quilometragem, abaixo da tabela, Tiggo 5, vou te falar, Compass. Ô Tiagão, você não me deu os parabéns, hein? Eu sou o vendedor oficial de Jeep Compass, cara. Vendedor oficial de Jeep Compass, o que vende de Compass. Ó, ô Seu Naldo, quero mandar um beijo para o Seu Naldo que comprou aquele lá com varanda. Lembra o vermelhinho? 18 mil quilômetros. Como é que eu vou esquecer? Deixou uns creca na troca. Como é que eu vou esquecer daquele Jeep Compass? É muito legal, eu estou muito feliz e eu queria aqui, antes da gente, a gente já vai para carro e preço para acelerar, mas eu queria lembrar para vocês que o produto, elétrico, ele está trazendo um novo pensamento, um pensamento de carros, que vocês vão ver, com baixa quilometragem, modelos bem diferentes. Pô, a gente já trouxe aqui Mini Cooper, a gente já trouxe Cinquecento elétrico, a gente já trouxe Volvo elétrica, a gente já trouxe BMW elétrica, as Meca, as Mecas em duplas, agora Jaguar, os Tigos chegando, e hoje nós vamos num Jaguarzão, que é clássico na literatura aí, a gente sabe que a Jaguar faz parte de um conglomerado, né, que tem marcas como Volvo no seu guarda-chuva. Só que a gente já trouxe, ó, eu vou para 21 anos de grupo, eu nunca vi Passat Variante aqui, Passat Variante, tem aí? Nossa, tá chegando? Tem um aí que você não tem noção, hein? Quilometragem baixinho, é um 14, 14. Não tem varanda, mas é zero, hein? É do médico aí, ô doutor, beijo no coração do senhor, né? Então é muito legal, e eu reforço aqui o compromisso Daruji. Qual o compromisso Daruji? A gente vem falando ao longo dos vídeos, né? Eu falei hoje cedo sobre o mundo de isenção com o Jean Marcel, sobre as pessoas com deficiência, as pessoas que precisam de um acolhimento, e que o Chevelo lá da época de Chevrolet já começou a dar esse tom. E agora, no mundo jipe, faz esse acolhimento. Então, a família, quando eu falo em família, a família Daruji, ela tem aqui nesses CPFs, lá, o do Jean Marcel, aqui, na figura do Juliano, pra estar na linha de frente, mas aqui atrás, com o Capitão Alê, com o baixinho que tá, meu, escrevendo uma história muito, muito, muito diferente. E é um prazer, hein? E o Grupo Daruji é o maior conglomerado em número de lojas na BYUD, na sua Operação Brasil. Então, hoje, a gente marca aqui o início de uma saga pra colocar na sua tela, semanalmente, uma grade de oportunidades que vêm e vão rápido. Então, lembra sempre, tá? Vocês vão ter a oportunidade de comprar carros abaixo da FIP, com baixa quilometragem, com denominação de origem, de único dono, com chave manual e... chave reserva, manual e laudo cautelar por 100% aprovado. Só não pode demorar, porque se demorar, vai ficar 100%. Ah, eu gostei desses carros que estão aí no grid. Vai ter um playlist exclusivo chamado BYUD Seminovos Premium. Você vai clicar lá e aí, toda semana, tipo Netflix, episódio 1, 2, 3, episódio 200, você vai assistir. E pra comprar esses carros, você vai ligar direto, conexão direta, com um único telefone. 9-47-46-8812. Esse é o telefone. Vamos lá? Se você não tá inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha o vídeo. Gente, de compartilhar o vídeo é bem importante, porque exatamente agora, tem uma pessoa querendo mudar a chave da vida, tem uma pessoa querendo escrever uma nova história, tem uma pessoa querendo um carro novo. É isso aí. Então vambora. Ô, Tiagão, vamos fazer o seguinte? Fala aí. Tá com alegria nas pernas? Irmão, eu nasci com alegria. Então vamos lá. Se o Felipão tivesse me achado em 2002, eu tava naquela seleção. Felipão? É, porque ele falava, tem que ter alegria nas pernas. Olha a pedalada. Mano, do céu. Alô, Denilson! Alô, Denilson! Desculpa, gente. Vamos lá, Tiagão! Vamos falar do quê? Vamos começar aqui? Vamos começar aqui? Aqui é o seguinte. Olha que bacana, antes de começar nele, olha que a gente vai ter ali depois do Nissan o mesmo cofre. Você que gosta de narrar isso. Sabe o que? Além do cofre, aqui eu acho que é melhor que o Nissan. Você tá doido? Sabe por quê? Por quê? Aqui eu tenho maior altura do solo, 21 centímetros. Maior entre-eixos, 2 e 64 e mais, muito mais porta-malas. Cara, full LED agora, né? Não no bloco óptico, na assinatura. Mas como assim full? Vocês estão vendo que ele tem uma moldura em todo o farol e ela é inteira em LED. Essa versão é chamada de Iconic. Ela tem 1.6 litro, 122 cavalos. Mas, Tiago, se é o mesmo do Kicks, o Kicks tem 114. Pois é, porque a eletrônica aqui fala mais. Aqui tem comando variável na admissão e lá tem duplo comando variável na admissão e na saída. Porém, aqui tem uma curva de torque melhor e mais potência. Uma eletrônica diferente para o mesmo componente mecânico. Câmbio, X-Tronic, CVT, exatamente igual. Porém, aqui eu tenho caixas de roda, toda protegida. Rodas em 17 polegadas. Eu acho lindo o visual. Barra no teto nova. Essa versão ficou aqui, o Duster agora mais fininho. Eu achei da hora. Aqui, galera, as 17 polegadas tem uma altura grandona. Ela é num perfilzão mais alto. E aqui temos uma mega referência aí aos produtos da Stellantis. Sim, com essa traseira à la Enegade. Olha o cuidado do antigo proprietário. Câmera de ré. Olha isso aqui, ó. No ski traseiro tem uma assinatura em adesivo para proteger e evitar que dê uma raladinha no seu para-choques. No seu para-choque, perdão. Tiagão, e você sabe como que a gente vai entregar, né? Mesmo com essa raladinha aí, de uma forma verdadeira e genuína, entregaremos 100% arrumado, né, Tiagão? Demais. Tiago Dias. Está bem maravilhosa. E sabe uma coisa que eu reparei nesse carro aqui? O que, né? Você fala muito do Compass, né? A gente fala muito do Compass, mas é um carro alto mesmo, né? 21 centímetros. 21 centímetros. Mesmo altura do Compass. E você vai no Nordeste, esse carro comporta bastante, né? É frota para policial. Sem contar que o estado de São Paulo aqui, o Compass perde aqui, tá? No porta-malas, perde. Entre-eixos, perde. É. Mais porta-malas aqui. Vamos fazer um... Eu sei que vai bugar um pouco a cabeça de você que está assistindo aqui, mas de design. Eu gosto. Porque é o design dele. Se você falar assim, o design do Duster, é do Duster. Comparativo, ele ou o Compass. Que esse carro lá na Europa... Ele é da mesma categoria, ele ou o Compass? É lógico. É? É. É Renegade? Não, eu acho que o Renegade aqui perde em tudo. Tudo. Sério? O Renegade perde em tudo. Achei que era a categoria Renegade. Mas vamos embora, Tiagão. Então vamos lá. Vamos falar da viatura, hein? O que vocês acham? Vocês que estão assistindo a gente. É isso aí. O que que você... Dá um palpite de vocês, hein? Dá um palpite aqui. A gente está só trocando uma figurinha, resenhando. Bom, vamos aqui para a interna. Ó, caixa de ar protegida. Soleira bonita, hein? Soleira linda, Ju. Com assinatura Renault. Bancos em couro, airbags laterais, airbags frontais. Aqui já traz agora alerta de ponto cego, tá vendo aqui, ó? Deixa eu desligar o ar aqui, que o Juliano está com calor louco, hein? Olha aí. Air-condicionado digital, configuração de gerenciamento digital. A multimídia. Tem uma coisa muito legal, galera, que ela já traz Apple CarPlay e Android Auto. Ela tem aqui o Driving Echo, ó. Que te permite falar como que você está tocando e qual é o histórico de aceleração. Esse aqui, ó, acelerava forte, que está 47 de 100. Mas é legal isso, porque permite a você melhorar a sua tocada. Deixa eu baixar o som aqui. Olha que legal. Tudo full soft touch. Cara, eu gostei desse acabamento, eu gostei dessa multimídia. 6.8 km com litro aqui, ó. Está vendo? Estou falando que a galera aqui estava muito... Isso no etanol. Está acelerando, acelerando. Porque, ó, se você olhar, ele tem 5 estrelas. E esse motorista aqui, ó, tinha 3 e 2 estrelas. Ou seja, não era um motorista muito econômico, não. E não está não, hein, Tiagão. Não está não. Acelerando a barbaridade e o ar-condicionado parecendo o Paulo Norte. A ficha técnica aqui é 7,5. Esse carro entrega mais, tá, gente? Sim. Bem mais. Ó, espelhamento, aplicativos, conectividade com o seu celular. Aqui você pode trazer Apple CarPlay e Android Auto. Vocês viram aqui, ó. Se eu tenho Apple CarPlay e eu tenho Android Auto, também posso ter a possibilidade do streaming de vídeo na tela. Beleza? Isso é bem legal. É, aqui, ó, câmeras 360 graus. Está vendo a câmera lá na frente? Olha lá o Tiggo 5X. Câmera na frente, câmera do lado, câmera do outro. Então você tem 360 graus de visibilidade para conseguir ter não só a traseira, mas todo o entorno do seu carro. Meu, eu gosto demais. E, de novo, se você me falar assim, ah, dá para comparar com o Compass? Eu acho que são produtos diferentes. Mas a entrega aqui num carro abaixo de 100 mil é maravilhosa. Piloto automático, comandos de voz. Esse carro tem 42.958 quilômetros, é de ano 2022. E tem câmbio CVT de 7 velocidades, ou 6 mais a ré, disponível para você. Beleza? Alerta de ponto cego, retrovisor. Você viu a chavinha? Que chave, Tiago? Chave é um cartão, não é chave. Olha isso aqui, ó. É um cartão, gente. Ó. E ela, antes, era uma chave que você colocava dentro do painel. Agora não precisa mais. Cortátil, né? É, meu, demais, hein? Tiagão, vamos lá? Ao melhor. Tiago Dias, sabe o que eu gosto também desse carro? O design das rodas, hein, Tiagão? Das rodas. E, se você olhar, as caixas de roda, elas são mais largas, cara. Bem louco, né? Bem bacana, né? Demais. Ó, você que tem um carro que está parado aí, que está na sua residência, às vezes você tem, mesmo sendo o Bio ID aqui, sendo uma marca premium e tendo os carros com ticket med maior, às vezes você tem um Corsa parado. É isso mesmo, um Corsa, um Cadete, um Chevette, que custa R$ 4.000. Quanto custa o carro, Juliano? Está no para-brisa, está na tela do Guia 1, é uma Duster, certo? Icônica, né, Tiagão? Top. Motor 1.6, quantos cavalos, Tiago? 5.22. Lembrando que é bicomustível, algo que gasolina. R$ 2.022, esse carro aqui é o seguinte, ó. R$ 93.990, ou R$ 4.000. Pode ser o Cadete, pode ser o Chevette, pode ser aquele Gol Quadrado. E aí você vai pagar 60 parcelas, você que quer produzir riqueza, pega o passe, que é menor do que o seu aluguel. É bem baixinho, é bem pequenininho. Para você que não está inscrito, se inscreve para não perder a sua oferta. 60 parcelas de R$ 2.499,99. É você de Renault, Duster, Icônica, 2022. Você falou do KM, Tiago Dias? Falei, R$ 47.000. R$ 47.000 KM rodado. Único dono, Tiagão. Sem detalhe. Tem um para-choquinho que você comentou? Não, não, não. Aquilo lá é para proteger o para-choque. Ah, sensacional. É para não ter. É uma proteger, você já viu isso? É um adesivo que ele coloca em cima. Igual eu coloco aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Quando você abre o seu porta-malas lá, para não riscar. Você não vai pôr a mala, não vai pôr as coisas. Um atrito. Que cuidado, né? Na hora que tiver um atrito, um contato, né? Renault. Para quem não pegou o passe, eu vou mostrar de novo aqui, que o Juliano está meio dormindo aqui, mas vamos lá. Estou de pijama, Tiago. Olha isso. Ó, isso aqui, ó. Foi embarcado. Ó que legal. Não é série. Olha lá, ó. É uma soleira. Mas, cara, que ideia genial. Sabe por quê? Fio pijama, Juliano Borges. Fio pijama, acorda, escova os dentes. Vamos lá. 4, 7, 4, 6. 8, 8, 12. Já que eu falei de mil reais de diferença, agora eu quero mostrar outro mundo. Esse carro aqui é outro mundo. Ah, como assim outro mundo? Vamos começar pelas dimensões, né? Eu estava falando lá de 4, acho que 4,23 na Iconic e agora eu queria falar do 5X. Esse carro é muito legal. Por quê? Ele é muito legal. Ele traz, primeiro, terraço panorâmico ali, né? Ele é... Tem varanda, Tiagão? Tem varanda. Ela, acredito eu, que não seja de... Não é escamotável, tá? Ela é fixa. Não, o teto é fixo. É, e ele é panorâmico. É panorâmico. Ele não é aquele que abre. E o que é legal desse carro? Ele traz 150 cavalos, então ele tem 30 cavalos a mais. Ele é turbo. Ele tem 21 quilos de torque, então é um carro mais divertido. Mas lembra que vocês viram lá 6.8 no aspirado? Não era 6.8? Aqui faz 6.7 com 1 litro. Então, se a gente parar para pensar, ele é um carro que entrega praticamente o mesmo consumo, mas com uma diversão muito maior. Esse carro traz o câmbio DCT. É o mesmo DSG da Volks, só que aqui com modo sequencial e dupla embreagem, né? Tração dianteira e 4,38 metros de comprimento. O Compass tem 4,40. Ele é só 2 centímetros menor que o Compass. Sério? Olha isso. 4,38. É muito louco. Só que vocês vão ver que a cabine dele tem o mesmo entre-eixos. Ele é 2 centímetros menor, mas tem o mesmo entre-eixos. 2,63. E a outra coisa que eu falo muito é que a cabine dele aqui vai estar toda, toda, toda retroiluminada. E no porta-malas aí ele vai perder para o Compass e vai estar, talvez, ali mais perto de outros menores. Então, vamos aqui dar uma conferida nesta joia da engenharia. Olha o teto, maravilhoso. E lembra... Chega, e sem contar que é um branco perolizado, né? Ô Gil, mas é bonito, hein? É bonito, né? Vamos abrir aqui com cuidado. Abre aqui, ó. Cara, olha isso aqui. São 360 litros de mala, certo? A traseira é toda em LED, a traseira aqui. É muito linda, com uma fita cromada que une as pontas. E esse visual que vocês têm aqui... Uou! As rodas são de 18 polegadas, irmão. Ô Tiagão, hein? Com freia disco na traseira, ela é diamantada com fundo cinza, hein? É, e outra roda bonita, hein? Ô Gil, e outra coisa... E os bancos em couro com costura vermelha? É, ela anda bem. Ah, além da costura, eles têm uma função aqui que é te apoiar a coluna lombar. Então ele tem todo um apoio ergonômico muito legal. E a iluminação de cabine é igual de avião, um LED. Cara, que carro. Ah, eu só vou colocar. Alô, Marcião? É, ô, meu querido Marcião. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Que coisa, hein? Alô, Marcião? É. Tiagão, e esse... Como que chama isso daqui? Esse LED é... Neon? Iluminação de cabines, tá? Isso aqui é igual avião, meu irmão. Gente, desculpa, eu até perco o foco aqui. A gente fica brisando. Olha isso aqui, pai. Cortina elétrica? Cortina elétrica, isso aqui tem uma questão térmica também. Tiagão, eu vou te falar. Eu, particularmente, eu sou fã da HR-V, por causa desse console. Você já sentou aqui na frente, Tiago? Te convido a sentar aqui pra você sentir. Irmão, esse banco te abraçando e esse console. Posso te falar? Você não vai lembrar da HR-V, você vai lembrar do Tiggo agora. O câmbio DCT não tem pra HR-V, não. Ele já entra a primeira com a segunda espetada, a segunda com a terceira, a quarta com a quinta... E turbo ainda? E turbo, vai. É. Então, galera, ó... Quantos cavalinhos, Tiagão? São 150 cavalos com 21.5 quilos de torque. Ah, mas carro bebe muito. É turbo? Então, eu mostrei lá, 6.8, né? Sabe quanto é aqui? Quanto? 6.5. Sensacional. Sensacional. No etanol. Olha, olha, Ju. Banco elétrico. Na hora de embarcar, você tem uma luz aqui de auxiliar? Você tem um projetor, irmão. Projetor? Ô, velho. Qual a proposta do nome do carro? É. Olha que demais. Banco elétrico. Banco elétrico. Oito regulagens. Lembra que eu tava falando do apoio? Então, aqui, ó, você não fica sambando. Quando você entra naquela curva mais forte, naquela aceleradinha, suas costas estão abraçadas aqui. Isso é legal. Parece que é uma bobeira, viu, gente? Mas é muito legal. Tiagão, a gente fala... A gente elogia muito compas, né? Mas olha isso daqui, por favor. Mãe do céu. Vocês viram que eu tô conectado via Google. A conectividade aqui já é Android, ou seja, eu tô no mapa, Ju, e eu consigo colocar o meu destino pra onde eu vou e já é. Você tá no geladinho, hein? A gente pra conexão das marchas tá aqui, sistema lá na frente, ó, e câmera de ré. Olha a câmera, que coisa linda. Demais, 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 demais. A galera tá chegando aí, ó. Field Ascent Control. Câmeras 360 graus que te posicionam o carro, a posição que o carro tá, a posição dianteira, a posição traseira. Modo Eco e Modo Sport. Start e o Stop no dedo e Start Remote na mão. E aqui pra você economizar de 7 a 10% de economia mais freio de mão eletrônico. muito legal, 48 mil km rodado. A gente elogia, a gente elogia o Compass, Tiagão. Olha isso aqui, ó, peraí. Você já entrou? Soltei o freio. Você viu que já entrou? Você já engata e já entra. A gente elogia o Compass, Tiagão, com esse forro de porta e esse painel de instrumento. Demais, demais, demais. Olha o Marcão Babana aí, olha o Marcão Babana. Marcão, esse aqui ia ficar só a cara aqui, hein, pai? Isso aí é a prova até dormindo, pai. Você é louco. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que é o projetor desse carro. Ah, foi da luz de cabine? Olha isso aqui, Ju. Luz de cabine no teto, nas laterais, projetor inferior. Você viu que é break piano? É tudo bem elaboradinho, né? Tiagão, se todos os engenheiros colocam... Olha isso. Estão fumando aquele charuto lá e tomando um uísque, o dinheiro da Tiggo 5 estava como, Tiagão? Tá. Você imagina? Você criou um cenário, hein? Ele estava combinando com o ano do carro, tomando um 21 anos. Ah. Puro malte. Single malte. Então, single vai ser a sua opção de compra. Galera, R$ 92.990, só R$ 1.000 a mais. Demais, cara. Demais, demais, demais. Demais. Tiagão, e você não sabe que tem aí? Que esse R$ 1.000 aí, aqui eu diminui só a entrada, tá? Se aqui era R$ 4, aqui é R$ 3 de entrada. É mesmo? Como assim? É isso mesmo, Tiagão. É isso mesmo. Ô, Tiago, uma coisa que eu fico me perguntando, porque a gente recebe, o pessoal pergunta bastante pra gente, né? Ô, Juliano, você é maluco? Você fica anunciando lá com o Tiago Dias, né? Sonho todo dia. É. O seu Rubens tá falando agora aqui. O Gardenal eu tomo toda hora. Eu falo, você é maluco? Ô, seu Rubens. Beijo no coração do senhor. E aí, eu falo assim, você é maluco? Você fica orientando o pessoal a comprar os carros premium e colocar no aplicativo. Pergunta para o Tiago Dias. Vou transferir o meu estado de culpa, se é que eu tenho culpa. Vou colocar agora pro Tiago Dias. Tiago Dias, coloca na caruxa aí. Vem cá comigo. Vem dividir essa responsabilidade aqui. Fala a pergunta antes, vai. Seguinte. Pra eu saber se eu vou... Você, Tiago Dias, colocaria um Atigo 5 no aplicativo? Eu vou além, tá? Não só colocaria Atigo, que aqui você tem o turbo à disposição, uma cabine maravilhosa, talvez menos espaço de porta-mala. Como eu colocaria... Fica mais pra cá? Pois não. Eu colocaria até mais do que Atigo. Aqui é style pra andar bem, mas eu colocaria esse carro. A dança, por quê? Por conta do quê? A abertura e a capacidade desse porta-malas e o conforto de cabine não devem nada pra compras. Mas esse carro já é utilizado muito pra taxista, pra aplicativo. Por que será? É, porque comporta bem, né? E gasta pouco. E gasta pouco. Um ponto de interrogação que fica aqui. Por quê? Aqui o pessoal fica com medo do quê? É um carro que chama atenção. Certo. Então o pessoal me fala o seguinte, Juliano, o meu jantar é mais caro. É. A minha conquista é diferente. É. Então, assim, o que eu te pergunto? Você teria coragem de fazer um aplicativo com Atigo, um Black, por exemplo? Boa, por que não? Aí eu pergunto a você, você acha que o seu passageiro ia querer andar com outro carro, ele ia falar, posso chamar você pra minha próxima corrida? Porque é assim que funciona. Acho que você prioriza o que te entrega mais e custa a mesma coisa que os outros. A gente não busca, mas involuntariamente já tem aquela sensação, e status, né? Ah. Você pode até achar que não, mas se você tiver a opção de escolher entre o Duster e andar aqui, você vai querer andar aqui. Aí eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que não, né? E você sabe que é o único lugar de São Paulo, vocês sabem que é o único lugar de São Paulo que aqui você faz um test drive no carro semi novo. Você sabia disso? Lógico que sabia. É? E essa é uma defesa que a gente fala que muda os seus próximos cinco anos. Ô Tiagão, e se eu tiver... Porque é a média de tempo que você vai ficar com o carro. Se eu tiver com dúvida de comprar uma Duster ou um Matigo... Aí você vai andar nos dois. Não, detalhe, andar nos dois. Só que eu tenho o meu consultor técnico, ou seja, o meu mecânico. Tem que trazer. Tem que trazer. Aqui é genuíno, né? E se eu tiver dois mecânicos? Traz um pra cada carro. É isso aí. Como que é a condição de pagamento? Juliano, o Tiago Dias. Juliano sou eu, né? Juliano Borges, nome e sobrenome, seu consultor. Você tá lembrando disso. É isso aí. Não tem amnésia, não. Tiagão, é o seguinte, é um Sherry Tiggo 5, 1.5. É top, né? Top da gama. Um turbão com 150 cavalos, segundo o Tiago Dias, viu na ficha técnica, ele estudou antes. Ele fica ali papiando, né? No exército a gente fala, fica papiando. Manda um beijo pro Bruno. Com o Bruno lá do Belog, é o quarto carro que ele comprou comigo essa cena. Serião mesmo? É. Beijo com o pai dele. Ah, ele tava aí no sábado. Isso. Bruno, parabéns. Comprar aquele C3, né? Ah, o 1.2. Pra fazer aplicativo. Aqui não. Fatura muito. E... Beijo no coração, Bruno. Escreve aí uma história. Quando você puder, talvez daqui uns três ou seis meses, volta pra contar se os 21.2 quilômetros que aquele carro entrega, estão fazendo a diferença no seu bolso. Porque quando a gente indica, aqui é o status e aqui é o black. E lá é o flash pra andar muito e ter uma rentabilidade menor, mas ganhar no volume. É isso aí. E gastar pouco pra manter, porque lá é barato, né? Tiago, então tá na tela 2021, artigo 5, 92.990, mil a menos do que a Renault Duster. E aí você vai pagar com 3 mil reais de entrada, 3 mil reais de entrada. Lembrando que eu parcelo só a entrada aqui, ó. Você vai pagar uma parcela, sabe quanto, Mauro? Vai pagar uma parcela, Mauro? Vem aqui, fala comigo aqui, ó. Quanto que o pessoal vai pagar de parcela? Quanto vai pagar, Maurinho? 60 de 2,489,99. Então é 2.489,99? Somente aqui no Grupo da Aranjo. A BYD, ela muda até a estética dos consultores. Todo mundo usando o padrão aqui Armani, todo mundo com as calcinhas de boca fina, sapato de bico fino e a camisa de alfaiataria. É isso aí, bom demais. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, acabou de chegar pra fechar o negócio. É que não tem horário. Bora. É, aí não tem horário. Vamos lá. Morão. Ótima noite. Dá aquele beijinho aqui, ó. Aqui é o meu professor, hein? Aqui é a banda toque, hein? Valeu, ó. Vamos lá. Tiago Dias, então recapitulando, ó. 92.990 com 3 mil reais de entrada, o saldo. 60 meses de 2.489,99. O Jefferson junto com a esposa tá chegando aí pra fechar o negócio. Jefferson, segura aí. Segura na frição, vem pra cá, ó. Segura na frição aí que a gente já vai fazer a banda tocar. Tiagão, vamos no Compass? Bora. Aqui é o seguinte, dobradinha, cinza antique, mesma cor, porém com motores diferentes. Bom, se lá a gente tem 4,30, aqui nós temos 4,40. 4,40, com 2,63 de entre-eixos e 21 centímetros do solo. Tiago, você tá gostando de tantos compras que eu tô colocando na rua, né? É demais, né, cara? É? Esse carro é bem legal. Por que será que o pessoal gosta tanto de Compass, Tiago Dias? Ué, é só pensar que vendia, junto com o Renegade, 11 mil carros por mês. Será que 11 mil produtos por mês é um produto mediano ou é um produto que atende as expectativas deste Brasilzão? É isso aí. O que vocês acham? Boa noite a todos que estão chegando, Sérgio Noda. Ô, Tiagão, e vocês sabem que esse é um limite, né? Esse é um top, Ju. Limite topzera. Ô, a Dona Maria lá não quer essa daí? Não. Com 65 mil rodado? Não. 2018, Tiagão? Não, nego. Com preço? 10 mil abaixo da tabela? Tá lá, ó. Hã? Não, não. Olha aí. Vamos lá, esse Juliano eu vou te falar, viu? Bom, sistema de som de 8,4 polegadas, arte digital. Aletas da Felicidade, configuração de cluster de 7 polegadas, black piano no console central, freio de mão, controle de tração, caminhão Aizinho de 6 marchas. Top, top, top. E o melhor vem agora, que é o preço. Vamos agora, Tiagão. Ó o cliente chegando, ó o cliente chegando pra fechar o negócio aí, Tiagão. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, família. E aí, tudo bem? E aí, meu? Tudo bem, cara? Como que é o seu nome? Ó, meu Deus. Bate aqui. Fala um oi aqui pro tio. Bom ter você aí, viu? Fala oi, gente. Você é corintiano ou não? Você é corintiano? Você torce pro Corinthians? Não? Não. Não tem problema, não. É corintiano, sim. Nós estamos apoiando muito, deixa pra lá. É melhor poupar ele. Vamos poupar ele. Vamos falar de outra coisa. Vamos lá. Sejam bem-vindos, a gente. Fica à vontade, toma um cafeuzinho ali na biodinha ali. Sejam bem-vindos, viu? A banda tá tocando, mas... Bora lá, tá? Ju, 95.990, 2018. Tiagão, 10 mil abaixo da tabela. Na verdade, é 11 mil abaixo da tabela, tá? 106, é o preço. Não tem conversa mimimi aqui. É isso aí. Aqui é o papo reto. Tiagão... 106 por 95, 990. Você sabe, só pra quem tá inscrito no canal, se inscreve no canal, correndo, pra não perder esse Jeep Compass aqui, 2018. O Limit com 65 mil quilômetros rodado. Tá no parabrisa, tá na tela, tá no vídeo do Guia 1. 95.990 e tem planinha, hein, Tiagão? Manda aí. Ó, 9.600, que é aquele carro que tá encostadinho lá. Você traz ele pra cá, que tá encostadinho, e aí você leva o Jeep Compass em 48 meses de 2.799,99, Tiagão. Top demais. Gostou, não, Tiago Dias? Eu não gostei, eu amei. Agora, nós vamos na mesma cor, só que em outro cenário. Qual que é o cenário? Gente, esse foi... A mesma família, Tiago? É, mas foi o... O DNL mesmo? É, foi o último ano do aspirado aqui, Ju. Igual o Compass. Esse aqui, ó, ele é uma... Você sabe que o pessoal procura muito renegade, né, Tiago? Não é esse preço? Você tá doido? Muito renegade, né? Você tá doido, Ney? É absurdo. É preço de dois anos antes. É preço, sabe, do quê? Do quê? De Mobi... Não, de Mobi Trek. É, pode ser. Ou não? Argo de Drive. Vamos falar, então, daquele pequenininho SUV dos compactos lá. Ah, o Quid, pode ser? Certo. É. Mas o Quid não é automático. O Quid não tem motor 1.8. O Quid não entrega 21 centímetros do solo. E o Quid não vende quantas unidades? 5.600 unidades. É isso aí, Tiagão. Você viu o KM? 52.6. Tá bom, Tiagão? Tá bom, Tiagão? Por 2021? Faz a conta. Eu acho que tá ótimo. 12, 15 por ano? É. Ó, já tá com o mídia embarcado, hein? Ô, Ju. Oi. Muito top. Essa é uma confusão bem legal. Dá pra colocar um corinho aí, um terracota, hein, Tiagão? É, dá. Eu gosto da térmica. Do escuro, do escuro. Não, e da térmica do tecido. Original? De série? É, ela é mais confortável. Tiagão, então vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Tá na tela do Guia 1. 2021 é um renegade o quê, Tiagão? É um esporte, é um limit? Standard. Standard. É um standard. É o último ano do standard. 2021 é o último ano do aspirado, é isso? É. E do standard também, porque hoje não existe mais. Ah, ele saiu da gama? Ele saiu da gama. É isso aí. Tiagão, 77.990. 77.990 é com 6 mil reais de entrada. 6 mil reais de entrada. O seu saldo é 60 meses de... Nunca mais batemos no tambor, hein? 1.989,99 é você andando... 500 reais por semana. É isso aí. Ó, e quem quiser depois, na descrição do vídeo, todas essas informações que o Ju tá passando... É... Tá tudo discriminadinho lá, certinho? Se você não pegou, tá lá bonitinho. A configuração, vamos a onde? Vamos com varanda ou vamos aqui no SUV? Onde você quer? Vamos fechar a SUVs. Vamos fechar a SUV? Tem mais SUVs. Então vamos lá, Tiagão. Ó, o ano tá errado ali, mas é o 2023, tá, gente? 2023, tá bom. Então é o que que vai entrar no nosso grilho, certo? Cara, 2023, última geração. A última cara é uma configuração de carro que traz o mesmo powertrain, 1.6, bloco em alumínio, 114 cavalinhos aqui. São 15 quilos de torque. Câmbio CVT de 7 ou 6 mais a ré e rodas de 17 polegadas. Aqui na traseira, couro, 6 bolsas de airbag. E vamos lá dar uma conferida na cabine, porque eu gosto demais da cabine do Kicks. E... O que que você gosta, Tiago Dias? Eu vou te falar que o vovô garotinho, meu querido papai, tem uma dessa aqui e faz 9.4 quilômetros com um litro. 27 mil quilômetros rodados, um sistema de mídia muito legal, aqui totalmente conectado com Apple, com Android, com tudo que você quiser com o seu celular. Você gostou do Caymmel ou não? Gostei, 27 mil quilômetros. Liga ela, liga ela aí. Sabe o que é legal aqui, Ju? Que a frente desse painel, ela é inteira em couro. Vixe, aqui ficou paradinho um tempo, hein? Vamos lá. Ah, o combustível, Tiago. Pode ser, né? Foi embora, né? Os caras não põem gasolina, porque a carro funciona, gente. Não vai funcionar. Eu não tenho gasolina, já me avisou ali, ó. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Essa coitividade... Que tela bonita, hein, Tiagão. Ô, Ju, e ela é totalmente wide com a transmissão da câmera aqui, ó. E o painel é emborrachado, hein, Tiagão? O painel é de couro, né? É couro. Esse aqui é demais, ó lá. O combustível baixo, tá, gente? Eu não vou forçar, porque você tá ligado que os carros que trabalham sem combustível queimam a bomba. Então, não vamos forçar. USB mais USB-C, duas conexões, já na cara nova, última geração, último modelo. Os bancos são em couro e estão 8 horas e 58 minutos e 30 graus em São Paulo. Gostou? Então vem comigo aí, porque agora vem a melhor parte. Tiagão, eu posso falar que é um zero emplacado? É um zero emplacado. É um zero emplacado. Pessoal, a parte boa daqui dos carros da BID é isso daí. Kilometragem baixa, preço baixo, condições boas. Esse é um adventure, tá, gente? Esse daqui é um adventure, Tiagão. Esse daqui é o quê? É o do meio? É o do meio. É o do meio, né? Ficou top, hein, mano? Ali na gama ali, ele tá no meio ali. Eu posso falar? É tipo um longitude, mas, mano... É top. Essa cara ficou linda. É a cara do Nissan Rogue. O Rogue é o irmão mais velho dele. Lá nos Estados Unidos tem esse cara aqui, o Kicks, só que mais robusto, mais largo, com essa grade e motor 2.4. Mais bombado, né? Mais bombadinho lá. E outra coisa, Tiagão, eu não sabia, tá? E aí eu tava dando uma olhada ali no Google. Obrigado, Google. E aí... Eu vi que essa plataforma é global, né? Global. Então, essa grade é do Rogue. Que da hora esse DNA aí, né? É louco. Fininho aqui. Bem coisa de japonês mesmo, né? Bem coisa de japonês. Arigato. É isso aí. Vamos lá. Tchau, bom dia. R$12.990,00 em 2023. Exatamente. R$12.990,00, você vai dar R$12.990,00 de entrada. R$12.990,00 de entrada e o saldo... É isso aí. O saldo vai ser 60 meses. Alô, aplicativo, ó. Muito mais barato que o seu aluguel. Se quiser fazer essa entrada também dá, tá? Mas R$12.990,00 você vai dar de entrada. Ele por R$112.990,00, o saldo 60 meses de R$2.899,99,00. Você não aluga. Eu vou te expor dois contos. Nunca. R$2,8,00. Você gostou ou não, Tiagão? Primeira parcela daqui 60 dias, hein? Ah, eu só pago... Nós estamos em fevereiro, março, abril. Qual a carência pra você, né, Tiagão? É mesmo? É, a cabeça fica geladinha. Eu faço tudo primeiro e pago depois? É, não deixa a cabeça quente, não. Fica geladinha. Aí sim. Mas vamos lá. Fica igual o ar-condicionado no talo. Ô, Tiagão, dá pra chegar na balada? Dá pra chegar chegando? Ah, ô, jogador caro. Esse é pro mala do Juliano. Hã? Jogador caro no sonho dele. Esse aqui, galera. Galera, se liga, porque de verdade é um SUV. Aqui, galera, três... Ó, se liga. Olha isso aqui, galera. Aqui são... É... Eu ia falar de três configurações diferentes. Aqui é o carro que você pode usar com a família, que você pode chegar na balada, e que você pode acelerar forte na pista. Esse carro tem um 2 litros de 250 cavalos. Olha isso. 37 quilos de torque. Turbo alimentado. Acelera gostoso com um câmbio de 8 velocidades. Muito louco, hein, Tiagão? Essa é a versão R-Dynamic S do Jaguar F-Pace. Essa bocônia ainda. Mano, e esse farol novo, cara? E as... Zoda, Tiagão. Você sabia que essas zoda é de sério? Não é que o antigo proprietário pintou, não, viu? E, se não me engano, é 20 polegadas, mano. É demais. Ih, tem borracha aí pra gastar, Tiagão? Opa. Dá pra colocar na instante? Hã? Ó, dá pra fazer assim, ó. 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 Jogadorzão, hein? Hã? Vamos lá, Tiagão. Vamos lá, Tiagão. Eu ia jogar-se metade desse futebol aí, meu. Tiagão, você é louco. Vendi uns 200 carros por mês, hein? Leva o menino. Jesus, alado. Leva o menino lá. Leva o menino lá, Tiagão. Pra prestigiar. Quero mandar um abraço pra freguizinha do O aí. Falou, frega. Já bateu a bola lá, hein? Ô, Ju, você sabe que esse aqui, inclusive, a wheel drive, tração integral, você acelerou, ele prega. Muito louco esse cara, gente. Olha isso. Você é louco. Vamos lá, pra dentro. Como que eu... E o difusor duplo de escape inox, já na saída do para-choque, galera? E o Roberto, que se prepare, hein? Quando eu for o centro amante do Corinthians, eu vou levar isso pra mim, hein, Tiagão? Aí sim. Tiagão, esse forro de porta, que louco, mano. Que charme... Moço, velho. Peraí, velho. Peraí, peraí. Peraí, Juliano. Peraí. Olha esse... Não, a varandinha, né? Nossa. Muito louco o desenho do banco, né? É ergonômico, né, cara? Você sabe que aqui são... Muito legal, né, cara? Muito legal, né, cara? Oito airbags, cara. Airbags frontal, lateral, cortina, traseiro... Você fecha a porta, o barulho é diferente. É, lógico. É extremamente diferente, Tiago, Jesus. Top demais, né, Ju? Você é o painel, você é os bancos, você é o volante. Ô, Ju, o Erenilson perguntou quantas você vai pagar hoje. Nós não chegamos nem a 100 likes ainda, cara. Putz, eu já quero me espremer. Quando chega a 100 likes, ele paga 100 flex. Dá uma espremidinha? Mais. Mas eu tenho um negócio ainda pra fazer. Eu vou embora daqui meia-noite hoje, Tiago. O calado tava falando que pra pagar 100 flex ele nem começa. Que é a Júlia, que fez 13 aninhos. Beijo, Julinha. Manda um beijo pra Julinha. Paga 100 flex sorrindo. Manda um beijo pro caladão. Ele no carro, a criancinha. Pessoal, que soleira... Mas aí não vai dar, Ju, que a internet não volta aqui, ó. Deixa eu voltar pra trás. Vem pra cá. Vem comigo aqui. Voltou, voltou? Desculpa aí, ali. Não vai dar, pessoal. Pra gente falar do carro no local. Mas nós vamos defender o carro daqui. E, Ju, fala a configuração do carro pro pessoal que tá aí. Cara, essa é uma F-Pace, 2 litros, 250 cavalos, 38 quilos de torque. Motorzão, 2.0. 2.0 turbo. FI, acelera. Só gasolina. Com vigor. 0 a 100, Juliano. 6.8 segundos. Tiagão, eu criei um planinho especial pra você que tá assistindo, pra você que quer essa Jaguar e pra você que vai levar. Porque aqui a gente tá anunciando, tá vendendo. Então vamos lá, Tiagão. Deixa eu mostrar o preço antes ali, ó. Vai lá na tela. 190.990, lembrando. Sabe quanto é a tabela desse carro? Eu ia te perguntar isso agora. É isso aí. 212, Tiagão. Caraca, Ney. É muito baixo. 212. Olha aí. Tá baixo. Tá beijinho, né? Beijinho. Beijinho. Captando os carros, captando o que é ali, a quilometragem baixa e preço, né, Tiagão? Que é o que você precisa. Voltou aí, Sérgio Noda. Voltou o querido Anel. Alô, Sérgio. Sérgio, Sérgio. Um beijo. Falou em pagar flexão. Volta na hora, né? Travou a internet aqui, ó. Eita, Tiagão. Volta na hora, né? Fala aí, Ney. Então, vamos lá, Tiagão. De 212 para R$199,00. Exatamente. Com 50% de entrada, você vai dar uma entrada que comporta R$95.500 e o saldo é em R$48,00. Tá, Tiago Dias? R$48,00. R$48,00. Tranquilinho. De R$3.089,99. R$3.089,99. Se eu tô falando de um Jeep Compass, falando que eu sou o rei das vendas do Jeep, traça o Jeep Compass pra cá. Você é o rei dos compras? É isso aí, eu sou o rei dos compras. Pode trazer pra cá. Você vende mais Jeep que a Jeep? Eu vendo mais Jeep que a Jeep. Você vende mais Jeep que a Jeep? Trazer. Juliano Borges da Jeep. É, é isso aí. Cara, demais. Galera, agora é o seguinte. Eu vou ter que mostrar o Jetta daqui. O Jetta vai ter que ser daqui. Não dá pra vir aqui um pouquinho? Aí vai cair a internet de novo. Vai ficar ruim pra gente. Tiagão, então vamos lá. Vega aí, ó. Convida o pessoal. Eu vou no Zoom. Segura aí, eu vou no Zoom. Vem no Zoom aqui, ó. Tiagão, aqui é o seguinte, ó. 114 mil quilômetros rodados. Muita, Juliano. 2016, 114 mil. É isso mesmo. Quanto ele tinha que ter? Tiagão, sabe quanto que a tabela está? Hã? É 86 mil. Hã? Sabe quanto que eu tô pedindo? Quanto? 10 a menos. 76.990. Com 114 mil. É isso mesmo. Porque é o único dono. As revisões são feitas dentro do autorizado. Pra você. Esse Jetta é o único dono? É o único dono. Esse daqui é um TSM. Não é qualquer um. É um Jetta Highline. Aí, Tiagão. Tá vendo lá? Assinatura aí, ó. Põe no dedinho. Deixa eu buscar. Assinatura. Assinatura tá aqui, ó. Com quatro sapatinhos novos. E essas rodas, na minha opinião, é bonita demais, Tiagão. Isso aí é num Passat. Passat variante. É isso aí, né? É isso aí. Tiago Dias, é o seguinte, ó. Qual que é o plano desse carro? Você vai pagar 76.990. Deixa eu pegar o plano dele que já tá aqui, ó. Você não falou que esse carro... São 211 cavalos. É o EA888. O câmbio é aquele câmbio sólido, né? DSG. Ô, Ju, você sabia que esse motor é o motor que tá lá? A bordo da Porsche Macan? Sabia. Demais, né, velho? A gente já narrou essa história, né? Imagina que você pode ter o motor e câmbio da Porsche num Jetta com teto solar. Tem varanda, viu, gente? E 10 mil abaixo da fica. Tem varandinha pra você. Tiagão, 76.990 com 13 mil reais de entrada. É isso mesmo. 13 mil reais de entrada. Hoje eu vim com parcela pequenininha, tá? Então, aumenta sua entrada. 48 meses de 2.089,99. 2.089,99, Tiago Dias. E liso, hein? Com 114 mil quilômetros rodados. Que são 114. É isso aí, 114. Se não era 300 e virou 100. Não, é 114, genuíno. Tem laudo cautelar 100% aprovado. Tá aqui na mão, só vem. É isso aí. Ô, Ju, pra fechar lá na zona de centro, é isso? Tiagão. Ô, seu Willias. É que eu não consigo chegar lá, velho. Seu Willias, o senhor tava pedindo, né? Lembra? Ô, Juliana, arruma um carro pra mim, produzir riqueza, dar a ideia que eu comprei com você. Todo, ontem você tava em Osasco, gravando um Uno automático, não era isso? Nossa, que Uno lindo, cara. Era isso ou não? Branco. Seu Willias na hora, o telefone já começou a vibrar. Ah, olhei, eu falei, seu Willias, preciso atender. Seu Willias, um beijo no coração, manda um beijo pra Cris também e pros filhotes aí, tá? E aí ele falou o seguinte, ó, seu Willias, olha lá, o seu carro tá ali, ó. Você já teve um Nissan que você comprou comigo, o March. Esse é um Sentra, tá? 2.0, 145 cavalos. Eu gosto muito desse carro, viu? E essa frente já é bonita. Já é útil. Você sabe que eu tinha um amigo nosso, que ele trabalhava junto lá na Itaconomi, o nome da consola? Isso é Colomé. Itaconomi, isso. Itacolomé. Isso, isso aí mesmo. Era Volkswagen, né? Não, Volkswagen. Tinha Chevrolet, tinha Volkswagen. Isso. Era um grupo, né, Tiagão? E aí ele foi pros Estados Unidos visitar os pais. Ele falou pra mim o seguinte, o Carlão. Alô, Carlão. Se estiver assistindo agora, um beijo no seu coração, tá? O Carlão falou pra mim que era o carro mais vendido nos Estados Unidos. Deixa eu contar um outro segredo. Pois não. O Marcelo Gasparino, nosso querido parceiro, nosso irmão lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, que está operando a Vegas Tour, ele já rodou. Ele só tem Nissan. E ele só... Ai, 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 ai. Puta! Ai, meu Deus. Acontece, gente. Ô, louco meu, quem sabe faz ao vivo, Tiagão. É isso aí. Não era pra acontecer, mas acontece. O pinso tá escorregando. Aconteceu. Ele só tem lá, Juliano, Nissan Pathfinder. E ele já rodou mais de um milhão de milhas. Nossa, Tiagão. Um milhão? E ele troca todo ano. Agora, ele não usa mais seminovas. Agora, é só zero AM. Tiago Dias, então vamos falar desse plano pra você. Alô, seu Williams Araújo. Não perde esse carro, tá? Não perde esse carro. Esse carro tem 78 mil km rodado, 2020. Único dono, manual e chave reserva. Tiagão, vamos mandar aquele planinho esperto, que eu sei que você gosta, Tiago Dias. Manda aí. Esse daqui é o seguinte, ó. 79.990. A tabelinha desse carro é quase 90 mil, tá? 79.990. Sem entrada, seu Williams. Sem entrada. Zero entrada. 60 meses de 2.189,99. 2.189,99. E aí, você gostou, galera? Sem entrada. Nada de entrada, Tiagão. Pra produzir riqueza mesmo. Você que tá pensando no UPP, fala, eu quero começar. Quero fazer um black. Esse é seu carro. É isso aí, Tiago Dias. E aí, é o seguinte. Gostou? Amanhã. Como é que tá a sua agenda aí? Só vem pra cá pra gente falar do Corolla ali, ó. Tem o Corolla híbrido. Porra, velho. O Corollão. É, vamos só ficar no cantinho aqui que ele não vai chegar lá, não. O Corollão, Tiagão. Ó, vocês estão vendo um Corolla Altis híbrido. Esse carro, galera. Tem varanda, hein, Tiagão? Tem varanda. E ele é híbrido. Ou seja, tem dois motores. Tem 122 cavalos. Motor 1.8 aspirado. E mais um motor de 72 cavalos elétrico. Eles não se sobrepõem, ok? Então, ou você tá rodando com combustão gasolina, ou você tá rodando com o motor elétrico. O mais legal é o preço. Tá lá na tela pra vocês, cara. Tiagão, painelzão e banco bicolor aqui. Bonito, né? Faz de 19 a 25 km por litro, Ju. É isso aí. Tem 39 mil km rodado, manual, chave reserva e único dono, tá, pessoal? Pessoal, você vai pagar nesse carro aqui, ó. 140.990, é um 2.022. Esse carro com 25 mil reais de... 25% de entrada, que comporta 35.300. O saldo é 60 meses de 2.899,99. Se eu for alugar hoje um Corolla híbrido, eu não vou pagar 2.800, né? Não vai pagar. E, Tiagão, tem outro plano pra ele. Qual é? 100% financiado. Você vai pagar uma parcela ali 100% financiada de 4.125,99. A economia de combustível paga o financiamento. Você entendeu? E esse carro faz quanto? 25. De 19 a 25. Mano, é inacreditável. Sensacional. Cara, é inacreditável. O que é que é? Um Kwid e um Mobi junto? Pois é. Só que no conforto de um Corolla. É isso aí. Demais, né? 2,70 de entre-eixos. Esse, eu costumo falar que o Corolla você pode ir dentro de uma Toyota fazer a revisão, porque é muito barato. Honda e Toyota é muito barato, hein, Tiagão? Cara, e... E tem os carimbos lá, né? É. E abriu a boca e vendeu. Isso aí é isso aí. É dinheiro no cofre? Dinheiro no cofre todo dia. Tiagão, vamos mandar um salve aí pra nossa galera, hein? Vamos mandar um salve pra galera. Agradecer a todo mundo que está conectado com a gente. É... A internet está meio mais ou menos, mas não estranha não, viu galera? É assim mesmo. É tipo italiano? Metz ou metz ou metz. É isso aí. Meio mussarela, meio calabresa. Vamos mandar um salve aqui, ó. Dona Heloísa, ela pediu uma spin 2016 ou 2018. Sete ou cinco? Sete ou cinco lugares, Dona Heloísa. Vimavera do Leste, Mato Grosso, cara. Olha o Mato Grosso. Vimavera do Leste, a terra da soja, cara. Se aqui está suando até a língua, imagina aí, Tiagão. Obrigado, viu? E ela falou que vai comprar a 16 com sete lugares. Mora em Primavera do Leste. Dona Heloísa, Heloísa Belo Gonçalves de Jesus. Obrigado por sua conexão. Beijo no coração da senhora, tá? Obrigado pela audiência. Sérgio Moda. Obrigado por curtir aí nosso canal. Erenilson. Sérgio Moda, Erenilson. Alô, Erenilson! Falta só 30 likes pra ele pagar 100 flex. Nossa senhora. Será que chega? Não agita, não. Será que chega, mano? Não agita. Eu vou pegar o celular aqui pra dar... O Biodia é tão mais chique, né? Dá volta a borboleta aqui. Aí sim. Tô brincando, gente. Aqui não tem isso com a gente, não. Luciano, pulse ímpetos usado. Tenho. Tem? Tenho. Então chama aí 11. 947468812. Tenho dois, tá? Dois. Nelson Miguel, boa tarde. Alô, seu Nelson! Ronaldo da Silva Pereira. Dalvão Bueno diria. Ronaldo! É. Ó, deixa o meu Golf Sport Line 2.0. Tá mais pra cá. Agora. O Dorisvaldo. Alô, Dorisvaldo! Score? Score, eu acho que tá bom. Acabei de quitar um... Não, peraí, tá meio confuso. É o Romualdo Lopes. Peraí, vou baixar aqui. Acabei de quitar, mas fui roubado. O seguro pagou o restante das parcelas. Ah, legal, legal. Agora tá com o dinheiro na conta. Tá com os caras a minguar na conta, né? Só chamar, ó. Vamos fazer a banda tocar. Carlos Henrique. Alô, Carlinhos. Juliano, sem pressa. Renegade compras o Toro, porém, nas versões da Diesel. Tem o Creta 21. O Carlinhos tá pedindo faz tempo pra mim, Thiagão. E assim, às vezes não dá nem tempo de colocar no grid. O carro já entra, já eu vendo em trânsito. Eu vou ficar de olho no trânsito, tá vendo? Fila. Outra coisa. Outra coisa, o seu Anderson lá, que vídeo, hein? Lá de Campinas, né? Da hora, da hora. Que vídeo, né? Da hora. Viola lá. Cantando, mandando ver. Parabéns, viu, seu Anderson? Obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo respeito. Ó, Rubens Lourenço. O Juju me chamando do senhor Rubens. Ah, ô Rubão. Quando... Ô Julinho. É o Rubens da oficina, porra. Quando for você, Juju. Você falar. É o Julinho. Romualdo Lopes. É, o nome é Rubens. Fábio Mestias. Carlos Henrique. Alô, Carlão. O Juliano, sou suspeito, porque não é apenas um consultor de negócios. É um grande amigo. Através do canal me proporcionou um abraço pra vocês. Tamo junto, Carlão Henrique. Carlão, obrigado, obrigado. É o Carlão de Arujá? Aí, ó. Aqui é o Cleidson, lá de Guarulhos. Ah, o Cleidson, não tem jeito. Tamo junto, ritmo de carnaval, antecipação da live. O Cleidson tá com o Prisma. O Cleidson tá com o Fiesta, aquele Fiesta, o Chapolin Vermelho, bonito. Da hora, hein? E tá com... tem mais um... o Argo. Traz os três. O Prisma, você já me deu, né, Carlão? O João Carlos, tá falando o seguinte, mais uma pessoa com a mesma questão. Eu acho que ela deve ser uma questão, talvez, momentânea pra muita gente. Pois é. O score tá baixo. Você consegue ajudar ela a subir o score? Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos falar de score aqui, de bate-pronto. O Thiago sempre fala, Juliano, de prontidão e direto. É o seguinte, eu consigo ver a sua classificação no mercado. qual carro comporta. Exemplo. Eu vou usar o exemplo do seu Anderson, lá de Campinas. Que ficou mandando os vídeos pra gente, que é super gente boa, comprou comigo um Ford K. A intenção dele não era de comprar um Ford K. Sedã. Um Ford K a mais. Era de comprar uma SUV. Só que o momento não permitia, por conta do score. Então, o que é que eu fiz? Eu aprovei o crédito dele. Eu fiz ele fazer uma movimentação. Tá fazendo, né, mensal, essa movimentação no mercado, que é colocar o dinheiro no mercado. Eu brinco com o score, é assim, ó. Chego no Thiago e falo, Thiago, me empresta mil reais. O Thiago me empresta mil reais. Que dia que você vai me pagar, Juliano Borges? Eu falo, vou pagar dia 5. Chega dia 5, eu não pago. Chega dia 10, eu não pago. Só que eu vou pagar o Thiago. O ano que vem eu pago. A minha classificação com o Thiago ficou ruim. É assim que a instituição financeira pensa. O Thiago vai me dar mais crédito? Ou vai me dar um novo crédito? Vai me dar um novo crédito. Aí, o que é que eu preciso? Preciso provar pro Thiago que eu tenho condições de pegar dinheiro com ele e ir pagando. É assim que a instituição financeira pensa. Moral da ópera. Pode chamar no DDD 11947468812. Eu vou resolver. Tá aí, ó. Vamos embora. Vamos seguir porque eu tenho mais aqui. Vamos lá, Thiagão. O Cleitson, o Givaldo, o Faustino lá do Rio Grande do Norte. Alô, Faustino! Faustino tá sempre com a gente, hein? O Manuel. Todo mundo, cara. A galera vai ir direto. Manuel. O Carlos Construção. Foi pro céu. O Carlos Construção não precisa nem falar, né? Beijão da mesma concha, é. Encontrou um Fox Roach lá na Zona Leste. Ô, Carlão. Beijão, viu, nego? Luiz lá do Rio de Janeiro. Alô, Luizão. Então, o Marcelo Lopes de Luna. A Mangueira e a Portela vão fazer uma homenagem. Eu vou estar aí no Rio, hein? E o Manuel Gomes. Valeu. Parabéns pelo trabalho. Top demais. Eu vou estar aí na Portela, viu? Um grande abraço pro Carlos Alberto de Sinop. Mato Grosso com a gente. Alô, Sinop. Que legal, né? Porque o Mato Grosso é um estado tão extenso e a gente conseguir estar conectado com todo mundo. Você ainda não viu mais? A gente estava no Chile esses dias. Você não viu que a gente estava lá na terra do olho pequenininho? O olho grande não entra na China. É, isso aí. Tamo aí. Galera, nós vamos ficando por aqui. São 74 láxias. Vou te falar um negócio. 75 láxias. Eu consigo brincar que você vai xingar a minha mãe. Vai falar que a gente não trabalha. Olha a testa desse homem. Suando mais que escuseira no fogo alto. Nossa, parece uma chaleira, mano. A gente trabalha, né, Tiago? Tem que ser, mano. Mas você é feliz no que você faz? Só olha pra mim. A gente é privilegiado, né? A gente faz o que ama. Pessoal, eu quero agradecer todos vocês. Todos vocês. São quantos inscritos, Tiago? 150 mil, cara. Você lembra quando a gente ficava birrando lá? Os caras falavam o quê? Dois loucos. Dois dementes. Mas fala até hoje. Fala até hoje, né? Isso aí. E aí a gente foi realizando um monte de sonho, hein? Então tá bom. É pra isso que a gente tem que falar. É isso aí. Como quer que você fala? Deus coloca a gente aqui pra quê? Pra ser um instrumento? Tudo essa resenha louca aí, que já tá meio tarde, já nós estamos aqui quase uma hora no ar. Então não vou me esticar que a resenha é longa, mas eu falo sempre que é o seguinte, quem planta alface vai colher alface, quem planta mandioca vai colher, mandioca e quem planta as boas ações vai colher o resultado de boas ações. Então a gente tá aqui pra ter a boa palavra, e a boa palavra não é a palavra dos gurus da internet aí, que é isso aí, cara, não te leva a lugar nenhum. A palavra única que tá lá no Banco Bradesco, escrito, podia estar em qualquer outro banco, tô falando de lá, porque é de lá que eu li, e ela mexe comigo há muito tempo, desde quando eu era pivete, molequinho. Desde a época da fundação lá. É, então. E lá fala o seguinte, só o trabalho pode produzir riqueza. Então, irmão, não tem conversa, não tem mimimi, é isso aí. E tá aqui até nove da noite feliz, é estar grato, é estar satisfeito em estar conectando as pessoas. Quem? Vocês que estão nos assistindo, que querem comprar um carro com um grupo maravilhoso, que, pô, tem 31 concessionários, mais de 20 anos de história, e tá prontinho pra conectar vocês. Eu tive segunda-feira lá em Cascavel, no estado do Paraná, e a gente muito focado em São Paulo, com operação lá no Manaus, lá em cima, eu já tinha estado no Sul. Mas eu fiquei apaixonado por quanto se trabalha no estado do Paraná. E com quanta riqueza se produz, com tanto trabalho. E dessas pessoas trabalhadoras do agronegócio lá, das plantações... Que carrega o piano mesmo. Que carrega o piano, eu tive a oportunidade de conhecer histórias maravilhosas. Uma delas, Tiagão, narra pra gente. A história do Andinho, que é o cara que faz... Alô, Andinho! Ele é da Inge Diesel, completou agora 15 anos de show rural. Eu fiz uma live lá, quem quiser assistir, volta e assiste. E ele tinha um desejo, que era melhorar o papel da colheitadeira. Mas como assim? Porque a colheita é mais ou menos assim. Vai colher segunda-feira. Se na segunda-feira chover, você pode perder tudo. Porque choveu! Que desastre! Então, tá maduro, não dá pra segurar mais. Ele falou, eu fiz um chip pra colocar na colheitadeira, igual tem o chip do carro de performance, assim, pra colheitadeira andar 50% mais rápido no mesmo tempo. Ou seja, você vai colher o dobro no mesmo tempo. Que top! E aí, o agro começou a produzir mais. Ou o inverso. Não, você tá com tempo, tá tranquilo, solzão, apino. Você vai diminuir 20% o giro da máquina. Ela vai colher um 20% um pouquinho mais lento. Mas você vai economizar 50% de combustível. Top zero! Então, vê essas histórias e vê quanta gente tá produzindo o desenvolvimento de suínos, de ovinos. Se olhar, você fala, caramba! E sabe quem tava lá em peso? Quem? Todos os bancos. Mas não era com um estandizinho. Injetando. Colocando assim, você não produz? O crédito pra 2025 já tá pronto. Então, eu tô trazendo aqui uma história de 1.800km rodado que eu vi coisas que eu não conhecia. E que me mostrou que seja lá no sul, seja aqui no Paraná ou lá em Manaus, só uma coisa vai produzir riqueza. O trabalho. Tiagão, narrar rapidinho. E os chineses? Barbaridade. Ver o presidente da marca, BYU-ID aqui, tava atendendo o cliente. Atendendo. Parece brincadeira, né? Parece que a gente tá mentindo. Mas atendendo. O presidente global da marca tava aqui. Daqui a pouco ele tá no palácio do governo. Não para. E assim vai. Os homens trabalham, né? Por isso que tá produzindo, por isso que tá acontecendo, por isso que é a maior economia hoje. E não vai parar de crescer, né, cara? Porque se preparou... Você estudou lá, né? Você tá mais à vontade até pra falar, né? Mas, cara, quem se preparou, quem plantou, vai colher. Isso não vende agora. Isso aqui não começou agora, né? Não, trabalho de formiguinha, né? Então, é mais ou menos isso aqui. É o que a gente tá falando aí, pô. Você tá indo pra quase uma década vendendo carro e conectando pessoas na internet. Ó, que dia que funciona a loja no feriado, Juliano? Ó, no feriado é o seguinte, ó. Eu sou doido, tá? Às vezes a loja tá fechada, você vai ligar no DDD 11947468812. Ontem, Tiagão, ontem eu entreguei uma X35 pra dona Ana. Ela me ligou no domingo. Dona Ana, se tiver assistindo aí, a senhora comenta aí pro palácio. Ela me ligou no domingo. Na segunda, no primeiro horário, eu queria vir no domingo. É que não dava pra ela, que tava muita chuva. E ela mora no Ipiranga. Ela saiu do Ipiranga, na segunda, primeiro horário, a banda tocou. Sério? Seríssimo. Nunca falei tão sério minha vida. Pra vocês que estão nos assistindo, não tem dia e nem hora, é a hora que você quiser. É isso aí. Pode ligar no DDD, a gente programa agenda, tudo bonitinho. 11 947468812. Gente, liga pra não perder o grid. Liga. Não manda o WhatsApp, não. Pode ligar, quer mandar o WhatsApp? Eu vou numa ordem lá, eu vou te atender também. Mas pode me ligar, que eu faço a banda tocar aqui. Não tem problema com esse negócio de score baixo, não. Se tivesse problema, o Jefferson não tinha comprado o carro dele ali. Com score baixo, Tiagão. Vou deixar o like aqui. É isso aí. Pra gente chegar no 80. É isso aí. Ao vivo, eu vou deixar o like agora aqui. Tomou numa ordem lá. O homem levou um Mobi ali pra produzir riqueza, viu? Olha ele ali, esperando. Olha ele esperando a gente ali. Mas nós vamos lá. Vamos encerrar. Chegamos nos 80 likes com o meu. Deixa o seu também. Já deixou o meu. Deixa o seu. Pra live, eu já coloco o meu já. Ô, Tiagão. É o seguinte. Muito obrigado pela audiência. Você que tá nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado por ter ficado. Quanto tempo a gente ficou? Uma hora. Uma horinha. 60 minutos. Obrigado pelos 60 minutos. Obrigado por comparecer aqui no solo da Fiat Ventura. No solo da BID. Amanhã tem mais um pouquinho de live, certo? Mais um pouquinho. Cinco carrinhos amanhã. Aí a gente faz Fiat também. Hoje foi BID, carro mais premium. Amanhã eu trago uns carrinhos mais... Com ticket médio menor. E muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Tamo junto. Que Deus proteja e abençoa todos. É isso aí. Amém. Vamos embora. Porque aqui abençoou. Ah, anunciou. Vendeu. É isso aí. E abençoou também. Vendeu também. É isso aí. Um, dois, três e... Vambora. Explosão. Vou falar alguma coisa, Jefferson? Olha os pianos do homem. Olha como tá feliz, né? Olha o piano, olha o piano. Olha o piano, olha o piano. Olha lá. Olha o piano do homem. Será que tá feliz ou não, Thiago? Ah, o piano. O piano é os dentes. Parabéns pelo móvel, irmão. Deus abençoe. Vamos que vamos. Valeu, Brasil. Obrigado. Um, dois, três e...